Falar essa palavra e vamos aprender hoje com o Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Fala sobre nós e o nosso sentimento. É pra cá, Vitória, isso, no final da vida, Vitória, por outro lado, mais, mais bem no final, por aí. Aê, bora, Vitória, vem no final. Aí, viu? 2 Coríntios 6, não é corintianos, é Corinto, a cidade de Corinto, Corintios, viu? Não estou falando de vício de jogo de futebol, estou falando da igreja do Senhor que estava na cidade de Corinto. Capítulo 6, versículo 12. Olha lá, não é da jaqueta do irmão ali não, viu? É, ele é santo, e a jaqueta, pois nele fica santo também, amém? Vamos lá, versículo 12. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos, ou seja, sentimentos. 13. Ora, em recompensa disto, falo como há filhos, dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concorde há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Quem é filho de Deus? Amém. Eita, glória, senta aí, meus amados. Vamos aprender com essa palavra. Como sempre, primeiro eu falo dos casados, mas você que é casado, presta atenção, e que não é casado também, porque tudo começa no namoro, e termina no casamento. E falando de casamento, eu quero que você se prepare para um dia formar uma família. Vamos falar de algo que acontece entre os casados, no tempo agora, e que não é legal, e que isso coloca as pessoas em julgo desigual. Duas situações que é um pouquinho frequente em casamentos, que ainda não estão no altar. Uma delas é foto em rede social. Foto. A pessoa é casada, ninguém me mostrou, ninguém me disse, nem eu fico olhando, não. Na realidade, é o que eu atendo de pessoas casadas com problemas no casamento. E a rede social, a foto da mulher, está como se ela fosse solteira. Pior que solteira. Ela está mostrando as partes sensuais dela. Pior que isso. O homem de cueca. Chega isso para mim? Chega. Chega. Mas, se fosse solteira, não seria bacana. E casado? Piorou. Chega esse tipo de situação. Ou outra situação. Pastora, você não acredita. O quê? O melhor amigo da minha esposa é o homem, e esse homem não sou eu. Amigo íntimo da minha esposa, que não é meu amigo. Ou o contrário. Um amigo íntimo da minha esposa, que eu não conheço, ou vice-versa. Tanto faz, de um lado ou do outro. Duas situações, para mim e para Deus, intoleráveis. Intolerável. Intolerável. E acontece? Acontece. Porque depois de casado, um dos dois se submete ao senhorio do outro de forma abusiva. Um julgo desigual. Um julgo desigual. E alguém cede. Tolera o inaceitável. Tolera aquilo que não tem que ser tolerado. Nem depois de casado. Antes, piorou. Se a pessoa, antes de casar, ela faz esse tipo de coisa, depois de casar, piora dez vezes mais. A gente sempre ouve falar assim, piora depois que casa. Principalmente os primeiros dois anos. São sete anos nas primeiras crises. Depois de sete anos, melhora. Começa. Dois anos são a adaptação. Então, o que acontece em um cajão, quando há esse abuso? Esse julgo desigual depois do casamento. Quando eu li aqui, não estáis estreitados em nós, serem em Cristo. Mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. A pessoa é dominada pelo sentimento. A outra impõe o medo de perder, faz ela se humilhar, aceitar. Por quê? Porque ela está com medo. Porque o outro impõe o poder. Porque o outro ameaça. E aí ela começa a tolerar e acha isso normal ou aceitável. Não é aceitável. Não é normal. Nós temos que ter um padrão. E esse padrão que nós temos que ter é a Bíblia. Filho de Deus. Nós lemos aqui. Filha de Deus. E um filho de Deus tem que viver assim? Humilhado? Um filho de Deus tem que viver subjugado por ameaça de outro? Então, você tem que pôr limites. A questão é se é limite. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência? Isso, do marinho. Ainda bem que vocês estão no mundo de Bíblia. Bíblia, Bíblia e Bíblia. Então, quer dizer o quê? Eu não quero saber se está me ameaçando. Vai embora? Pode ir. Se você não impor limites, vai durar quantos anos? Na minha vida, do meu esposo, durou oito. Eu não impus limites. Oito anos de sofrimento, não entrou não. Bebedice, droga, rua, fora de casa. Até eu pus um limite, chega. Pus um limite cristão. Pus um limite da Bíblia. E se você não colocar um limite, você vai ser abusado. Você vai ser abusado. Você vai ser abusado até onde você permite. Até o dia que você entender que você é filho de Deus. Você aceitar que você é um cristão, uma cristã, filho de Deus. E que você é herança do Senhor, que você é precioso. Se você não se dá valor, quem vai dar valor para você? Então, isso tem que estar dentro de nós. Você não precisa que alguém te envergonhe para ter alguém. Você não precisa que alguém te maltrate para você ter uma família. Não, não foi isso que Deus nos prometeu como filhos. Não foi isso. Então, é prioridade ter amor. Ter amor próprio. É prioridade ter respeito próprio. Pela sua própria vida. E não aceitar nenhum tipo de abuso. Como filho de Deus, você merece o melhor. Você merece o melhor. Isso quer dizer o quê? Que ninguém vai te valorizar acima do que você mesmo se valoriza. Então, parte de você. Pastor, então, a pessoa é culpada por tudo que ela passa, por tudo que ela aceita passar. Parte é culpa dela. Porque se ela não aceitar, ela não passa. Ela não passa por isso. Ela passou porque ela teve medo. Deus não nos fez para ter medo. Ela passa porque ela aceitou o domínio, o poder sobre ela. E foi escravizada por um jugo. Um jugo, vou dizer, desigual do diabo. Um jugo que domina, que traz sofrimento. Um jugo difícil. Então, como eu posso mudar a carne? Claro que pode mudar ainda dentro de um casamento. Você tem que se ver como filho de Deus. Como filha de Deus. Como princesa, filha do rei. E não aceitar um tratamento diferente. E não aceitar e agir como uma princesa. Ser firme. Ser firme. E ser uma pessoa de decisão. E ser séria. Porque uma coisa é eu falar e decidir hoje e amanhã voltar atrás. Decidir, tá decidido, pronto. Não vou voltar atrás. E se você ficar voltando atrás, você perde a credibilidade. Você perde o respeito. O respeito. O respeito. Então é tomar a decisão. Ser sério. Não voltar atrás. E estar preparada para ter uma perda. Definitiva, temporária ou um conceito e virar um jugo igual. Você tem que estar pronto para uma mudança. Você tem que estar pronto para decidir. Porque assim, como eu quero respeito, isso eu não respeito. Tudo aquilo que eu quero exigir para mim, eu tenho que dar e oferecer. O jugo tem que ser igual. O que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. Não é estar acima. É estar lado a lado. Lado a lado. Nunca diferente. Por favor, crie imagem. O que fala sobre jugo desigual? Hoje eu falei sobre um pedacinho de casamento. E eu ainda tenho mais algumas coisas para falar sobre esse jugo desigual. Para você entender. O que é um jugo desigual? Jugo é um instrumento de madeira que vai no boi, no jumento, na mula. Dependendo até em cavalo. Para ele se trabalhar em par de dois. Trabalhar, ter mais força, caminhar em junto. E para isso, para isso, os dois têm que ser iguais. Senão, há sofrimento. Há dor, tanto para um, quanto para o outro. Então, eu quero que vocês vejam o que é um jugo. E o que é um jugo desigual. Para vocês entenderem na mente. Eu pedi para colocar uma imagem no jugo desigual. Depois que eu mostrar tudo isso, falar mal com o filho de casado, eu quero falar do solteiro. Que isso é muito mais interessante o do solteiro. Isso. Vamos ver isso, não. Pode pôr a imagem. Eu coloquei exatamente o jugo desigual. Vamos ver. Isso. Dá para enviar? Esse é um jugo desigual. Jugo é a peça de madeira que está unindo os dois. Está vendo? O que une os dois é aquela peça de madeira. Se chama jugo. Ali nós temos um boi. E segundo o Levita ali, ele me disse que aquilo é um jumento. Eu falei, não é um burro, não. É um jumento. Um jumento e um boi. Estruturas diferentes. Física. Um é mais alto, o outro é mais baixo. Forças diferentes. Um é mais forte, o outro é mais fraco. São jugos desiguais. E quanto estes dois animais trabalham juntos? O que dá? O mais forte. Não preciso dizer qual é o mais forte, né? Eu preciso. Mas também não importa. O mais forte vai trabalhar mais. Vai se canchar mais. Por quê? Porque ele vai arrastar o mais fraco. Então, além dele trabalhar sozinho, ele ainda arrasta alguém que não o acompanha. Então, ele vai trabalhar sozinho e arrastando o mais fraco. Então, ele vai se canchar mais. Ele vai entrar em sofrimento mais rápido. A vida dele vai diminuir por se desgastar. E o mais fraco está na vantagem? Não. Por ser menor. Por a estrutura física dele ser mais fraquinha. Ele não vai conseguir acompanhar ainda que ele tente. Isso quer dizer o quê? Que a madeira, o julgo que vai estar no pescoço dele, vai machucar. Vai sangrar. Vai bater. Porque o outro tem força e impacto. Então, ele vai sofrer da mesma forma. Ele vai ser arrastado. Ele vai sangrar. Vai doer nele. O fraco também. E a Bíblia diz, em Deuteronômio 22, se eu não me engano, o verso 10 fala isso. Nunca põe a palavrar o boi com o julgado. O Senhor já disse isso. Não pode. Vai dar errado. E assim é a nossa vida quando estamos em um casamento, um namoro, um relacionamento, em julgo desigual. Tudo que começa errado, dá errado. E os dois sofrem. Um de uma forma e outro de outra forma. Não tem alguém que saia em vantagem. Porque está na palavra de Deus. Amém? Amém. Então, vamos olhar bem. Imagina que antes eu não conseguia a imagem. Mas imagine aí também um cavalo e uma nula. Eu vou falar também do cavalo e da nula como um julgo desigual. Pode subir por gentileza. Vamos para o minuto do solteiro. Pode sim dar luz por gentileza? Quem está aí mais pertinho. E o que tudo tem a ver com os solteiros? Do que eu falei? Hoje eu quero falar sobre o julgo desiguais, sinais que não é a pessoa certa para você. Porque você tem que ouvir profecia. E de opinião do outro. Mas Deus falou comigo. Está na palavra de Deus? É julgo desigual? Eu quero saber da palavra de Deus e dos sinais que a pessoa dá. Eu não quero saber o que os outros vão me falar. Eu quero saber dos sinais. Então vamos aos sinais. O que conhecer a pessoa vai te dizer se é ou não a pessoa. Então vamos falar aqui de algumas coisas que para você não pode ser a pessoa. Primeira coisa, você não pode exigir demais. E prestar atenção nos sinais. Não exija nada. Você tem que conhecer. Porque se você começar a exigir, 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 a pessoa vai fazer agora para te agradar. Casou, acabou. Jogo desigual. Entendeu? Então você tem que conhecer como ela é. Quem ela é. Para quê? Para não reclamar depois. Existem duas decisões na nossa vida que devem ser para a vida inteira. Ah, tem gente que é divorciada. Tem gente que quebra. Tem gente que vai para o mundo. Mas deve ser para a vida inteira. A primeira, entregar a sua vida para Jesus. A segunda, o seu casamento. Essa deve ser tudo para a vida inteira. A sua vida com Jesus Cristo. E com quem você vai casar. Com quem você vai formar a sua família. Então, primeira coisa. Você precisa ter certeza de quem a pessoa é antes de casar. Porque depois que casa, piora. Então você precisa ter total certeza de quem é aquela pessoa. E se num namoro você já é feliz com ela. Porque depois do casamento, vão passar por guerras, por lutas. Não estou dizendo que não vai ser feliz. Eu estou dizendo que se não for feliz no namoro, casamento vai ser nada. Então, o namoro é primordial para você ser feliz. Se não for feliz, há dois. Se conhecendo, esquece. Não casa. De forma nenhuma. E algumas coisas são essenciais. A primeira. Você tem a mesma fé que você. Por quê? Luz não tem comunhão com as trevas. Deus não tem nada a ver com o demônio. Cristão não tem nada a ver com o mundo. Então, se não tiver a mesma fé que você, esquece. Vai dar errado. Conflito. Vai sofrer um julgo desigual. E não vai sofrer um. Vai sofrer os dois. Vai sofrer os dois. Então, precisa ter a mesma fé. Nós temos a nossa fé em Jesus. Nós somos cristãos. Então, precisa ter a mesma fé que você. Mais uma coisa. Vê se a pessoa é de caráter. Se tem maquiagem nesse caráter. Se tem cera nesse caráter. Porque caráter não muda. Só Deus que transforma mediante o novo nascimento. Mas eu estou falando em namoro. Não estou aqui pregando conversão. Salvação. Estou pregando aqui casamento. Família. Caráter é fazer a coisa certa. Sempre. Não importa o que eu vou perder. O que eu vou deixar de levar de vantagem. Mas eu vou fazer o que é certo. E vou andar com a verdade. Isso é caráter. Se o que ele fala, ele cumpre. Se a palavra é da essa pessoa. É sim ou não. Ou fica dando palavra e tirando palavra. Isso é caráter. Então, tem que observar isso. Porque se não tiver caráter. Não vai ter caráter com você. Não vai ter caráter com ninguém. Porque é próprio da pessoa. Não é para o outro. É dela. Tem que observar mais umas coisas. Os hábitos e os vícios dela. Hábitos. Os hábitos dela. Olha, são os seus hábitos. Porque hábito pode mudar. Claro. Eu posso fazer hábitos novos. Criar hábitos novos. Hábitos bons e deixar a minha velha criatura. Mas assim. Tem disposição para mudar os hábitos? Quais são os hábitos? Que vício tem? Vira o fim de semana com o videogame? Com os amigos? Vai para o futebol e esquece de voltar para casa? Passa a noite vendo série. Vai te deixar acordar dormindo sozinha? Quais são os vícios que essa pessoa tem quando namora? Porque vai levar para o casamento. Não pense. Vai mudar para a sua casa. Não vai. Não vai. Então você precisa ver isso. Porque isso tudo você vai levar para um casamento. E se você suportar antes. Vai virar um problemão. Então você tem que observar os hábitos dessa pessoa. Quais são os vícios. Nem estou falando de vício prejudicial. De bebida. De droga. De jogo apostado. Não estou falando isso. Estou falando só de internet demais. Redes sociais demais. Estou falando de jogo de videogame. Nem falei de jogos terríveis que tem por aí. Eu estou falando só de um futebol que não faz mal nenhum. Eu estou dizendo de coisas que a pessoa gosta e não abre mão no labor. Depois do casamento não abre mão mesmo. Não abre mão mesmo. Mais uma coisa assim. Você tem que observar a higiene pessoal da pessoa. Não dá para reclamar depois de casar. Dá por aqui. Reclamar. Que não lava o cabelo. Que não toma banho. Que não corta a unha. Que não faz a barba. Desculpa gente. São detalhes. Que depois de casado vira um problemão. A pessoa quer dormir ferendo todo dia. Não penteia o cabelo. Vocês estão rindo né. Queria usar a mesma roupa o mês inteiro. Meu Deus. Peguei pesado. É. A unha do tamanho. A unha do tamanho. A unha do tamanho. Sei lá do que. Estou com preguiça. Tomar banho não. Está frio. Hoje a gente veio para cá. Estava 10 graus né. Vou tomar banho não porque está muito frio hoje. Já pensou? Depois de casado você faz o que? Estou de como ser hoje. Pessoal. Porque assim para namorar. Eu falo comigo e minha esposa. Todo mundo vai lindo. Cheiroso. Meu marido. Ele. Não ele é cheiroso aqui hoje. Mas perfume. Eu até passava mal de tanto cheiro. Porque a dedo não dá espirradeira. Então perfume. Maquiagem na menina. Aquele cabelo bonito. O homem assim estilou. Os cabelos cortados. Barba feia. O melhor perfume. Depois que casa. Aí você vai conhecer. Não. Você precisa conhecer. O dia a dia. Dentro de casa. De manhã quando acorda. Fim de semana. Chega de surpresa. Pega. Para ver quem é o ser. Que é aquele ser que você pegou despreparado. Que você vai casar. E vai acolher com ele. Não é. Então precisa saber sobre higiene pessoal. Sobre mais uma coisa que é extremamente importante. Porque se você descobre depois do casamento. Você tem vontade de fugir. Voltar por causa dos seus pais. O que é pastora? Quando a ação e a reação. Da pessoa diante das situações da vida. Como ela é? Ela é ativa? Ela é morta? É uma mosca morta? Ou é aquele ativão? Que até estraga tudo. Como assim pastora? Ou é. Ou ele reage bem. Ou ele reage mal. Ou ele é ativo. Ou ele é passivo. Né? E tem os desequilibrados. Ou ele é empacado. Ou ele é argumento. Empacado. Né? E o boi tem que sair arrastando. Ou é o boi desenfreado. Ele não espera nada. E quer quebrar tudo sozinho. Os dois nada está bom. Porque o ideal é equilibrado. E o equilíbrio é Jesus Cristo. O equilíbrio é aquele jugo. Você viu aquele jugo? Aquele jugo deve ser o jugo de Jesus. Que é doce. O que equilibra uma família é Jesus Cristo. Olha os dedinhos na minha mão aqui. São três. O mais alto que é o no meio é o jugo. Jesus Cristo. O mais alto que é abaixo de Jesus deve ser o homem que é o cabeça. Que do lado de Jesus é a mulher. Assim deve ser o casal. Três. Jesus, o jugo do meio, o mais alto e o cabeça. Que equilibra os desiguais. Porque o homem e a mulher são diferentes. Mas o que equilibra a nossa família é Jesus Cristo que nos coloca em um jugo igual, na mesma fé. Sem Jesus, problema, o jugo fica desigual. Fica difícil, difícil. Tá, pensa aí. Na pessoa, no relacionamento que você vai ter no futuro. Tá namorando, tá conhecendo. Se é a pessoa certa ou não. Imagina que você vai ter filhos. A cópia não é física. É de temperamento. Escritinho. Que nem mim quando massa. E aí? Você queria ter filhos assim? Se você falar pra mim que não, não case. Porque vai nascer. Aí você fala assim, meu, eu achei que um tormento era só aqui, não. Vai ser dois tormentos na minha vida. Entendeu? Porque se você não tá feliz com um, como é que ele fica feliz com dois? Três. Aí sai tudo a cópia. Aí você fala, misericórdia, Jesus. Tá difícil, quer ir calvado, tá pesado. Aí Jesus pega e fala assim, mas eu disse que aprendei de mim. Sou massa humilde e pegai sobre vós o meu zumo que é doce, o meu fardo que é leve. Mas você quis pegar o rumento do mundo? Aí não dá. Não vai sofrer salzinha. Ei, Jesus. Mais uma coisa muito importante. Equilíbrio emocional. Que é isso? Domínio próprio, liberança, como diz a Bíblia. Equilíbrio emocional. Essa pessoa é equilibrada ou não? Você vai viver numa emoção assim, de montanha-russa, com ela? Porque é ruim viver assim. Pelo menos pra mim. Eu sou muito... Assim é. Um dia eu te amo, no outro dia eu tô te desprezando. Um dia eu te agravo, no outro dia eu te maltravo. Tô falando com a mesma pessoa? Ou eu tô falando com um desequilibrado emocionalmente? Por que depois do casamento? Piora. Piora. Então, tudo isso tem que ser observado. Mas o que acontece na juventude de hoje? Eles não observam nada disso porque não dá tempo. Por quê? Porque se envolvem emocionalmente e sexualmente antes do tempo. Cristão não se envolve sexualmente. Ele se envolve depois do casamento. Tudo no seu tempo se fez formoso. Fora do tempo vira maldição. E quando a pessoa se envolve sexualmente, ela estreita em afeto. Um coração. E ela se envolve antes do tempo e começa a gerar desgaste e cobrança nela mesma. É onde a pessoa não se dá o direito de escolher. Ela se prende ao jogo desigual. Por causa de uma coisa chamada sexo fora do tempo. Aí ela se prende. E ela prende durante um tempo muito grande. E o ideal seria tudo invertido. Porque normalmente se envolve sexualmente. Não é todos os casos, mas aqui na igreja foram muitos casos. A pessoa tem um filho. Sem um casamento, sem uma estrutura, sem uma família. E aí que é sofrimento. Não só para quem tem um filho, mas para a criança. Porque está fora do tempo. Porque o tempo de Deus, primeiro se conhece, se dá a chance para conhecer alguém. Depois, vai ao Senhor Jesus convidar a Ele para esse relacionamento. Esse é o tempo da oração. Convidar a Jesus para esse relacionamento. E depois que convidar a Jesus para esse relacionamento. Inicia-se o namoro. Namoro é para quê? Conhecimento do caráter, dos hábitos, da higiene pessoal, do temperamento, da ação, da reação. Conhecer quem é a pessoa em tudo. Na sua casa, no dia a dia, com os pais, com todo mundo. Conhecer os vícios, as coisas boas, também as ruins. Aquilo que dá para tolerar, aquilo que você não tolera. Tem que alunar. Namoro é para esse. Quando você tiver a certeza que essa é a pessoa certa. Então, você deve noivado. O noivado é, tomei minha decisão. Essa é a pessoa certa. Agora, nós vamos nos preparar financeiramente para sermos uma família. E deixará o homem, seu pai, sua mãe. E se unirá a sua mulher. E serão os dois, uma só, a carne. E depois, sexo. E depois, filho. Filho precisa. Pai, mãe. Precisa de amor, de educação, dinheiro. Precisa de uma estrutura. Por isso que não se pode começar do lado errado. Porque senão, quem fica desestruturado, é quem cometeu o erro. Aquilo que começa errado, dá errado. Dá errado. Olha o que diz a palavra. No Salmos 32. Separei essa palavra também. Salmos 32, verso 9. Porque a hora que eu vi o boi e o jumento. Eu lembrei desse versículo que fala do cavalo e da nuva. Salmos 32, verso 9. Não sejas como o cavalo, nem como a nuva, que não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabresco e freio para que não se achem a ti. Para obedecer. Vamos traduzir. O cavalo. O cavalo, ele é muito forte. Ele é selvagem. Ele é desenfreado. Ele não aceita governo. Assim é o cavalo. A mula. Quer dizer, o cavalo é rebelde por natureza. Até ele ser dominado. A mula. A mula, meu Deus do céu. Eu falo assim porque eu acho que eu fui a mula há muito tempo. Teimosa. A mula, ela é teimosa. Pisa num trem empacado, difícil, endurecido, cabeça dura. Quem é? A mula. Né? E tanto o cavalo quanto a mula, eles são irredutíveis. Né? Irredutíveis. E o senhor busca pessoas para entrar num julgo igual num relacionamento totalmente diferente do cavalo. Busca pessoas que tenham calma. Que sejam submissos, manchos. E que estejam pelo menos, pelo menos, né? Dispostos a obedecer. A obedecer. E não se é com uma mula intradável. Mas tratável. Que se possa conversar gentil, flexível. Flexível. O senhor busca pessoas assim. Porque tanto a mula, quanto o cavalo, quanto o boi e quanto o jumento, eles são dominados pelo medo. Pelo poder do freio, do cabresco que é colocado. E o senhor não quer que nenhum de nós, filhos e filhas, sejamos dominados pelo medo, pelo poder num relacionamento. Mas, que esses animais não têm entendimento. Não são animais irracionais. Nós temos a mente, a inteligência. E nós devemos ser dominados pelo julgo de Jesus, pela razão, pela fé na palavra de Deus. Para que o nosso julgo, no relacionamento, na família, seja doce, que o fardo seja leve, que seja suave para as nossas vidas. Aí sim, vai encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio em nossas vidas é o julgo de Jesus. Sermos dominados pela palavra de Deus, sermos dominados pela obediência a Jesus Cristo. E não tem como dar errado, porque eu disse que ele é o cabeça de um relacionamento. Jesus nunca deu errado. E não vai dar errado se você seguir a Jesus. Ele é o cabeça. Amém? Amém.